Nossa viagem pelas cidades criativas do Brasil continua pelo mundo da música. Conheça Salvador de uma forma diferente, pelo olhar dos talentos locais e desfrute de experiências únicas que esperam por você. Vem com a gente! O título de Cidade da Música, Cidade Criativa, é merecido porque desde Tomé de Souza, em 1549, quando a cidade foi fundada, de lá para cá a população criou ritmos, criou música, o canto da esteria, o canto dos pescadores, as procissões nos lugares religiosos. Então a cidade praticamente viveu, nos seus 472 anos, a experiência de fazer música criativamente. Eu tinha que nascer aqui para ser cantomblesista, para ser capoeirista, para ser sambista, para ser ritmista. Além disso tudo, ser um interventor dentro desse processo cultural. A minha música não é uma música elaborada, a minha música é uma música falada, cantada. Eu gostava muito do ritmo, então eu ficava, eu fico assim, aí eu ficava na janela, pendurado, aqui na ponta da espécie, com o queixo assim na janela, olhando aquilo ali, e que eu gostava muito, entendeu? Eu gostava de ver aqueles sambas, aquelas mulheres sambando com o pé no chão e dizendo aqueles versos, e eu acho que foi essa a influência que eu tive da música. Salvador é muito importante, sim, na história da música popular brasileira, em vários momentos. Se a gente fizer um recorte dos últimos dois séculos, a gente vai ver que os grandes movimentos da música popular brasileira tiveram influência direta dos baianos. E influencia até hoje cantoras como Maria Gadu, cantoras como Céu, e vários outros artistas que tem o sotaque baiano ali no compor, o sotaque baiano no tocar, o sotaque baiano no cantar. O movimento de percussão criado ali com o Ludum, ele aí, e depois vira o movimento da Ché Music com o Luís Caldas, ele prova para o Brasil que ele não precisava passar por Rio e São Paulo, ele já viajava direto de Salvador para Nova York. A experiência do Samba Head, a experiência do Ludum musicalmente, foi um atrativo para essa cidade, para grandes personalidades das músicas. E depois vieram aqui Jimmy Cliff, vieram aqui Paul Simon, de Michael Jackson, em 1996. Ele passou o dia gravando, no final ele vem em direção à parede e ele começa a chorar. E nós perguntamos a Spike Lee, que estava aqui, por que ele chorava. E ele alegou que era a emoção de algo que ele não tinha visto ainda, porque a negritude dele se estava escondida, ela florou com o som do Samba Head, com os tambores do Samba Head, com os tambores africanos da Bahia reinventados. Imagine você que o Birimbau, ele chega na capoeira pelos grandes mercadores, nas feiras livres. Não é o primeiro instrumento da capoeira. Tem uma magia ancestral. Se você for fazer o alujá, você entende por que esse ginga, esse movimento de guerra, de luta, de busca. O baiano pra mim é premiado com a música, com o ritmo, porque nas praias, em todo lugar, o cara tá fazendo música. Quando o camarada começa a conversar, começa a cantar, você fica admirado de tanta sabedoria. Ele tá expondo ali em uma música, em um verso que ele tá dizendo. O baiano, ele consegue fazer essa simbiose muito bem, de ser bom músico e ser bom ser humano, e ser simpático, e ser risonho. Aqui se dança, se ouve, se vive diuturnamente música nos quatro cantos da cidade. Seja no Mercado Botelo, seja dentro do ônibus, no barzinho, na praia. Aqui é a cidade da música o tempo todo. O rito das nossas celebrações é de qualquer igreja. A única diferença nossa para as outras igrejas é simplesmente o toque percussivo. O que é o toque percussivo? É o instrumento, como por exemplo, aqui nós usamos tumbadora, no canumblé, atabaque, entendeu? Nós usamos agogô, nós usamos chucalho, só instrumento percussivo. Se você falar vários estilos de música, aqui tem uma raiz. Se você falar sobre a música forró, por exemplo, frio nordestino, você fala do rock, não tem como falar do rock brasileiro sem falar de Raul Seixas. Entendeu? Então, nós temos, por exemplo, o samba. O samba nasceu aqui, sai daqui, vai pro rio. Tropicalismo. Nós temos grandes representantes, Gil, Caetano, Capinã e tantos outros que fizeram. E na música popular, dançante, também há essa renovação. Depois que eu criei a Axé Music, apareceram artistas maravilhosos. Saulo, por exemplo, tem um trabalho belíssimo. E ele vem renovando o Axé Music de uma forma muito bonita. E se a gente for para a periferia, aí é que você vai ver uma riqueza cultural fora de série. Em Belém tinha o Tecnobrega e estava faltando a célula da gente aqui, do nosso gueto. A invenção do instrumento elétrico para fazer essa música toda na Bahia foi a partir do pau elétrico, que era um cavaquinho eletrificado. A música entrou nisso. E depois desse cavaquinho, o Armandinho pegou e botou uma quinta corda, e botou a alavanca e batizou com o nome de guitarra baiana. Por os capoeiristas que mais embalaram os blocos, as gremiações de escola de samba, afoxés, depois bloco arco, o bloco de índio. A capoeira estava sempre presente em tudo isso. Foi quem mais difundiu, foi quem provocou os malês, foi quem provocou os búzios, foi quem provocou zumbi, foi quem provocou tudo isso aí. Dessa nova concepção, que Salvador está muito na frente em relação a museus com uma linguagem mais democrática e atual. Então, a Casa do Carnaval é uma deliciosa viagem da maior festa do mundo, da nossa maior festa brasileira, com filmes, fotos, histórias, narração, depoimentos e instrumentos, porque ele vem desde essa época, do intrudo, até os dias de hoje. O turista, quando vem para cá, para Salvador, em primeiro lugar ele vem para um lugar que é alegria. Tudo é alegria, comida, as coisas todas é uma alegria, daqui de Salvador. E depois os ritmos. Eu venho do baile, eu tocava rock, eu tocava tudo, eu quero pegar equipamentos. Torceiro nariz, está maluco, quer descaracterizar o trio elétrico, mas a ideia é essa. É fazer justamente algo diferente. Porque eu não vou conseguir criar uma carreira à sombra de grandes artistas como Moraes, Pepe ou Armandinho. Eu tinha que fazer algo meu. Mas eu sou o assunto preto do afoxé, qual é, qual é, qual é, posso ser asa branca pra quem quer. Qual é, qual é, qual é. É, e Elas Gostas foi a música que nos levou para o mundo, né, que a gente pode falar. A música que tem hoje 15 milhões de views, né. Então, não tô nem aí, tô afim de olhar. Opa da bunda, 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 opa da bunda. A música da capoeira é aquela que diz pra você assim, quando você chega na roda, tirando onda de valentão. Aí alguém canta, pega esse nego, derruba no chão. Esse nego é valente, esse nego é o cão. O cara tomou uma rasteira. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de uiô. Quando nós entramos, passamos a levar pro trio elétrico já a linguagem rock'n'roll. E a partir disso, dessa fusão, dessa sonorização, vem o axé músico, depois vem o pagode. E o trio elétrico passa a ser um palco pra tudo quanto é som e estilos. Isso é o turista que vai e já vai, mas querendo voltar pra cá, porque já fica com saudade da Bahia. Quem visita Salvador, alegra a alma, alegra o espírito. Então quando o turista vem pra cá, ele sabe que ele vai se divertir muito, porque a terra é alegria, entendeu? E a cidade da música é justamente por isso. A primeira coisa que o turista percebe é que Salvador tem um invisível lindo. E depois ele aprende a ser humano com a humanidade que o sotero aposentano tem. A gente é muito feliz, a gente é muito fortuito, só ali é sentido dado. Aí é meu amor, magia São Salvador. Bom fim pra mim e pra quem queira chegar. Eu quero te fazer um convite. Vir a Salvador, a cidade da música. A meca da capoeira. Aqui estão todos os nossos ancestrais vivos esperando por você. Venha. Eu sou Luiz Caldas, gosto de fazer música e eu sei que você gosta de dançar. Vem pra Bahia. Aqui você vai se divertir muito. Olha que grandão, porque a cidade da música é da música de verdade. Vem pra cá, vem pra Salvador, que você vai pegar esse calor grandão, 40 graus. Você vai pegar as melhores praias que tem no Brasil. Você vai pegar o melhor som. E a ancestralidade eu não vou nem falar. Só vem fazer um convite pra vocês. Virem conhecer todo esse desenvolvimento e essa rota criativa. Visitar o Holodun, visitar a cultura musical do Holodun, para que vocês se encantem com um lugar especial no mundo. Um lugar único. Chegue mais pra ouvir música, viver música, cantar e dançar. Por favor, quando vier, se for passar uma cesta aqui, pegue uma muda de roupa branca. Você vai ver por quê. Um beijo. A viagem não termina por aqui. Assista aos outros episódios e se surpreenda com o que as cidades criativas do Brasil guardam pra você.